Música 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 Essa é a agressão. Essa é a todo o estil. Essa é a gente que não é a fome. Temos. Essa é a gente. Vocês gostam de você? Você gostou de me deixe. Você gostou de você? Gente, você gostou de você. É o mascara, a gente com a polo. Isso é legal. A essa é a sua mãe? Eu estou aqui, mas é jovem. Você quer ver sua família? Que? O que você é? Você não vai fazer a vitamina, mas é uma palavra que você tem. Você pode ver a sua família. Você pode ver a sua família. Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Vem tá? É meu querido. Que é o salão? É isso? É o salão. É o salão verde. É o salão verde. Ele é um barco para mim e o meu pai. É o salão. É tudo? É o salão verde. Portanto, essa é a uma mulher. Essa é a uma mulher. Essa é a uma mulher. Esse é o raso. Sim, ele tem a fã. Sim, ele tem um velho. Então ele tem um velho. Ele tem um velho. Querido que você não está com certeza. Amin, você viu? A gente tem a segura de seu bêbado. Bêbado. A gente também tem um bêbado. A gente tem um bêbado. A gente tem um bêbado. Isso é isso é a América. É a América. É a América. Sim, eu estou aqui. Tem um bagagem que você quer comer. Tem uma boa coisa. Madame, você vai tomar muito? Com o risco, eu vou tomar um pouco. A minha cara. Está open? Muito bem. Aqui está o Fakkin. Seri Babuwe. Eu acho que ela está aqui. Muito bem. Eu soubesse a apresentação Giri Bordeaux. Giri, ela tem duas famílias. Ela tem duas famílias. Ela tem duas famílias. Eu acho que ela tem duas famílias. Mariano, quando vai para Dakar, eu vou te dar. Então, eu vou te dar. Muito bem. Eu vou te dar um mac. Entendê-la? Ela tem muito tempo, Rosa tem muito tempo. Mac. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Você pode ver sua família? Você não é o cara? Ei, você nãooute isso. Você já não está mesmo. Você é bom. Deve ter um estereboleza. Você pode como se veja a fazer? Não sei. Ainda tão grande, mãe. A CIDADE NO BRASIL Música Tchau, tchau.